Nantinho dos Teclados, o Ferinha da Bahia Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Dô Cantinhos Que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é facado o paredão? Ou será que tem água em se amando? Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, que o carro tá balançando Ei, tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, que o carro tá balançando Que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é pancado o paredão? Ou será que tem água em te amando? O que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é pancado o paredão? Ou será que tem água em te amando? Filmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Ei, tem um carro ali parado E tem bem ali do lado, tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, que o carro tá balançando Ei, tem um carro ali do lado E tem bem ali do lado, tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, que o carro tá balançando O que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que afancado o paredão? Ou será que tem aguente amando? O que é que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que afancado o paredão? Ou será que tem aguente amando? O que é que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que afancado o paredão? Ou será que tem aguente amando? Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocantins Nantinho dos Teclados, o Ferinha da Bahia Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocantins É, tem gente aí, mas eu vento descalço de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura, nossa cama vai te diluir A gente faz remobacinho pra ninguém não acordar E se deixar ele ligar, é tempo de passar Só não pode sufocar, não vai falar, não vem pra cá A cama vai balançar e se aguentar desconfiar E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se agudir E se vai fazer o que não é nada demais A boca é toda escondida do seu pai E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se agudir E se vai fazer o que não é nada demais A boca é toda escondida dos seus pais Ai, 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 ai A boca é toda escondida dos seus pais Ai, 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 ai A boca é toda escondida dos seus pais Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocantins É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente fazemos um bracinho pra ninguém não acordar E se deixar ele ligar, é tempo de passar Só não pode sufocar, não vai falar, não vem pra cá E a cama vai balançar e a água vai desconfiar E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se agudir E se vai fazer o que não é nada demais A boca é toda escondida dos seus pais E se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai se agudir E se vai fazer o que não é nada demais A boca é toda escondida dos seus pais Ai, 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 ai A boca é toda escondida dos seus pais Ai, 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 ai A boca é toda escondida dos seus pais Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocantins Mandinho dos Teclados, o Ferinha da Bahia Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocantins Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar porra beijando Vilmar Ferreira, divulgações, o Potência do Tocantins Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Nantinho dos Teclados O Ferinha da Bahia Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Pois eu sou cowboy no máximo A bota é de couro, de avestruz Paredão e maluco O piseiro vai ser embaçado Pois me matou a saudade das primas Pega pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Vou ter o menos anima Minha pegada é diferente Do gestão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão já é calejada E a minha voz é grota Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos já é calejada E a minha voz é grota Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Hoje eu sou o cowboy no máximo A bota é de couro de aventuros Maredão e um arraio O piseiro vai ser embaçado Hoje matou a saudade das primas Pega pra dentro Cerveja pra cima Se namorar eu não prestava Doutor, eu pergunto a rima Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão já é calejada E a minha voz é grota Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Nandinho dos Teclados O Ferinha da Bahia E pode balançar Um abraço, meu amigo Jairon Lá que me traz a conquista Segura aí E o que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela E o que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela E o que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela Sem essa danada Não tá nem aí O meu grito de amor Ela nem quer ouvir Eu vivi num embargo De outra paixão E chega de saudade Eu não choro mais Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Tô mandando embora Minha solidão E tem mulher salteira E tem esse senhor E tem viola pra trocar Tem esse senhor O que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, tem esse senhor que tem caça só pra tomar Tem esse senhor, o que é que eu tô fazendo aqui O que é que eu tô fazendo aqui que eu quero é me apaixonar O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela Sem essa danada não tá nem aí O meu grito de amor ela nem quer ouvir Eu vivo num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Vou mandar embora minha furidão E tem mulher solteira aí, tem esse senhor que tem viola pra tocar Tem esse senhor, o que é que eu tô fazendo aqui O que é que eu tô fazendo aqui, esperando ela voltar E tem mulher solteira aí, tem esse senhor que tem caça só pra tomar Tem esse senhor, o que é que eu tô fazendo aqui O que é que eu tô fazendo aqui que eu quero é me apaixonar E tem mulher solteira aí, tem esse senhor que tem viola pra tocar Tem esse senhor, o que é que eu tô fazendo aqui O que é que eu tô fazendo aqui que eu quero é me apaixonar Nantinho dos teclados Se eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o pequeiro vai descendo Eu vou pagando, a mulherada vai bebendo Ela bebe tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só esse homem com esse monte de mulher Na minha casa hoje vira um cavalé De madrugada ninguém é nem ninguém Eu pego uma solteira e a casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o pequeiro vai descendo Eu vou pagando, a mulherada vai bebendo Ela bebe tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só esse homem com esse monte de mulher Na minha casa hoje vira um cavalé De madrugada ninguém é nem ninguém Eu pego uma solteira e a casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Mandinho dos teclados Agitando a galera Bença a Deus, ainda bem que tu voltou Caracalando-me na tarde, saudade É de verra, agora eu sei que tenho amor Tua presença me traz felicidade De te abraçar De te beijar rolar na cama Ouvi dizer que me ama Esta era a minha vontade De te abraçar De te beijar rolar na cama Ouvi dizer que me ama Esta era a minha vontade Esta era a minha vontade E eu tô de olho te provando o seu beijo Te provando o beijo E você não vinha Desde quando você desapareceu Tô querendo ser seu E você ser só minha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Bença a Deus, ainda bem que tu voltou Tava querendo me matar de saudade É de verra, agora eu sei que tenho amor Tua presença me traz felicidade De te abraçar De te beijar rolar na cama Ouvi dizer que me ama Esta era a minha vontade De te abraçar De te beijar rolar na cama Ouvi dizer que me ama Esta era a minha vontade E eu tô de olho te provando o seu beijo Te provando o beijo E você não vinha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Mandinho dos teclados Agitando a galera Eu já comprei uma camisa em florada Uma calça remendada E um disco de Gonzagão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito frango no puleiro E pedi pago ao padrão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito frango no puleiro E pedi pago ao padrão Eu este ano Como todo ano faço Vou lá, vou fazer asco Vou brincar, meu sonho Se você gosta de forró Passiu em casa Com certeza, sonho Alguém não se atrasa Já vai estar botando o foro no salão Se você gosta de forró Passiu em casa Com certeza, sonho Alguém não se atrasa Já vai estar botando o foro no salão Meu saibão, meu saibão Quanta alegria Quem é folia Como eu se diz e besta Cai na pisada Forró, serém não se cansa Meio de junho São João Mestre é festa Meu saibão, meu saibão Quanta alegria Quem é folia Como eu se diz e besta Cai na pisada Forró, serém não se cansa Meio de junho São João Mestre é festa Eu já comprei uma camisa emflorada Uma calça remetada e um disco de Gonzagão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito fraco no culeiro e pedi pago ao patrão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito fraco no culeiro e pedi pago ao patrão Eu este ano, como todo ano faço Vou pular, vou fazer rato, vou brincar Meu sonho Se você gosta de forró Passiu em casa Com certeza, sonho Alguém não se atrasa Já vai estar botando o forro no salão Se você gosta de forró Passiu em casa Com certeza, sonho Alguém não se atrasa Já vai estar botando o forro no salão Meu saibão, meu saibão Quanta alegria Quem é folia Como eu se diz e besta Cai na pisada Forró, serém não se cansa Meio de junho São João Mestre é festa Meu saibão, meu saibão Quanta alegria Quem é folia Como eu se diz e besta Ganha pisada Forró, serém não se cansa Meio de junho São João Mestre é festa No Dino dos Teclados Agitando a galera Eu já comprei uma camisa enflorada Uma calça remendada e um disco de Gonzagão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muita frango no puleiro e pedi pago ao padrão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muita frango no puleiro e pedi pago ao padrão Eu este ano, como todo ano faço Vou lá, vou fazer rato, vou brincar, meu São João Se você gosta de forró, passeio em casa Com certeza São João que não se atrasa Já vai estar botando o foro no salão Se você gosta de forró, passeio em casa Com certeza São João que não se atrasa Já vai estar botando o foro no salão Meu saio, meu saio, a bota alegria Quem é folia como eu se diz e besta Cai na pisada, forró, seirei não se cansa Meio de junho, São João, esta é a festa Meu saio, meu saio, a bota alegria Quem é folia como eu se diz e besta Cai na pisada, forró, seirei não se cansa Meio de junho, São João, esta é a festa Eu já comprei uma camisa em florada Uma calça remendada e um disco de Gonzagão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito fraco no culeiro e pedi fago ao patrão Já separei uma leitoa no chiqueiro Muito fraco no culeiro e pedi fago ao patrão Eu este ano, como todo ano faço Vou pular, vou fazer rato, vou brincar, meu São João Se você gosta de forró, passiva em casa Com certeza, São João que não se atrasa Já vai estar botando o forro no salão Se você gosta de forró, passiva em casa Com certeza, São João que não se atrasa Já vai estar botando o forro no salão Meu saio, meu saio, a bota alegria Quem é folia como eu se diz e besta Ganha pisada por rozeira e não se cansa Meio e junho, São João, essa é a festa Meu saio, meu saio, a bota alegria Quem é folia como eu se diz e besta Ganha pisada por rozeira e não se cansa Meio e junho, São João, essa é a festa Melandinho dos teclados Agitando a galera Eu já vim me confessar com o vigário da capela Que abenchei com uma dança da moça Valha do lugar E a moça engravidou, tá esperando o filho meu Sou pobre pecado e o vigário respondeu Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Pro vigário perguntei, pro que o senhor não casa E eu me disse nessa braça Uma vez eu me queimei E ele falou que pra loja Tem nada, não sou ateu O senhor deu pra você, ele pra mim também deu Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Fiz o que pedir a mão da dozela inocente Vai dela, homem valente, resolveu me perdoar Era o vigarinho, pai, era a filha, era eu Cada um grita, mas já chego, o destremeceu Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho Eu não vim me confessar com o vigário da capela Eu vim me confessar com a dozela, moça velha do lugar E a moça engravidou, tá esperando o filho meu Sou pobre, pecador, e o vigário respondeu Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Resolvi pedir a conta da dozela inocente Mas era o homem valente, resolveu me perdoar Era o vigarinho, pai, era a filha, era eu Cada um grita, mas já chego, o destremeceu Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Pro vigário, perguntei, porque o senhor não casa E eu disse nessa brasa, uma vez eu me queimei E ele falou que a prozinha tem a pena, não sou ateu O senhor deu pra vós, ele pra mim também deu Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Tem nada não, meu filho, tem nada não Se não fosse o pavio, não existia o avião Nandinho dos Teclados, os carinha da Bahia Tem nada não, meu filho, tem nada não Um abraço, minha amiga Maria Áurea Lá de vitória da conquista Segura aí, Maria Aô, festa boa Tem na beira do Brasil, tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar o prêmio, quem diz é primeiro Sem olhar, tem que cheiro que diz que é Tem na beira do Brasil, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar o prêmio, quem diz é primeiro Sem olhar, tem que cheiro que diz que é E eu já vi da grande, já vi da pequena E eu já vi da roda, já vi da morena E eu já vi manchinha com a minha me olhando Já vi de nervosa, malete e babando E já vi da velinha, já vi da novinha Da mais enrugada, até a mais vizinha Já vi bonitinha, muito bem cuidada E já vi rinha, muito maltratada Tem na beira do Brasil, tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar o prêmio, quem diz é primeiro Sem olhar, tem que cheiro que diz que é Tem na beira do Brasil, tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar o prêmio, quem diz é primeiro Sem olhar, tem que cheiro que diz que é Tem na beira do Brasil, tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar o prêmio, quem diz é primeiro Sem olhar, tem que cheiro que diz que é Tem na beira do Brasil, tem no mundo inteiro E eu nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar o prêmio, quem diz é primeiro Sem olhar, tem que cheiro que diz que é Tem homem que gosta, tem demais na rua E tem uma em casa e outra na rua Tem homem que foge até da bichinha Prefere outra coisa, vê se adivinha E eu botava dicas de o que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua terra e come seu dinheiro E você paga caro pra sentir o cheiro E ninguém acertou e agora você O bus que eu falo é a pera E agora você O bus que eu falo é a pera E agora você O bus que eu falo é a Chama O bus que eu falo é a pera E agora você 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 E agora você